Tem muita gente que gosta de usar a frase que o mundo inteiro hoje está conectado. Você consegue, em segundos, por exemplo, apresentar um programa aqui de Nova Iorque falando com o Brasil, para todo o Brasil, para todo mundo, normalmente. Viva a tecnologia. Só que essa realidade, em especial da internet, não é uma realidade para todos. Em alguns locais do mundo e no Brasil, não é diferente. Hoje o Renato está contando um pouco dessa história para a gente. Bom dia, Renato. Bom dia, Barão. Bom dia, Ivan. Bom dia a todo mundo da Band News. Bom, hoje nós vamos falar sobre um conceito que chama abismo digital. O que é o abismo digital? É a diferença que existe no nosso país entre as pessoas que são muito conectadas e aquelas que não têm acesso à internet. Só que nesse abismo tem muitos estágios aí. Acabou de sair uma pesquisa muito bacana que chama TIC Domicílios. Todo ano acontece e é uma espécie de um grande mapa da conexão da internet no Brasil. E o que essa pesquisa apontou? Que hoje nós temos 36 milhões de pessoas no país que não têm nenhum acesso à internet. É muita gente, né? Praticamente, dois em cada dez brasileiros com mais de 16 anos de idade. Esse dado acaba trazendo consequências muito grandes para o desenvolvimento da economia brasileira. Então, vamos olhar que esse abismo digital, por exemplo, é mais forte entre os brasileiros de menor renda. Um dos dados alarmantes da pesquisa é que um em cada três pessoas das classes D e E, que são a camada mais pobre da população, não acessaram a internet no ano passado. São pessoas que muitas vezes não têm acesso, portanto, a usar um cadastramento online para o Bolsa Família, por exemplo, ou a conseguir agendar pela internet uma consulta no SUS, no Sistema Único de Saúde. Isso acaba ampliando a vulnerabilidade social que existe no nosso país. Ou seja, a internet que poderia servir para reduzir a desigualdade no nosso país, quando olhado pela lógica do abismo digital, que é esse conceito desenvolvido pela PwC, pela PricewaterhouseCoopers e pelo Instituto Locomotiva, acaba acentuando as desigualdades sociais e econômicas do nosso país. Mas dá para falar, Renato, que é algo temporário, que em breve essa população também vai receber esse tipo de possibilidade, ou não, ou realmente em lugares mais remotos, mais distantes, ou numa camada mais pobre da população, essa realidade talvez nunca chegue. Barão, eu sou um cara que costuma ser otimista, sempre enxergar a situação pelo prisma mais positivo. Mas vamos olhar bem. A gente acabou de ter agora o início da banda 5G, que é aquela internet muito mais rápida e muito mais veloz. Em tese, isso poderia contribuir para a democratização da qualidade de internet que chega para as pessoas. Mas isso não é verdade se nós não tivermos planos de banda larga oferecidos pelas operadoras que tenham um preço mais justo. Como é que eu acredito que isso pode ser solucionado? Pode ser solucionado, em primeiro lugar, transformando o acesso à internet de qualidade como um direito fundamental previsto na Constituição. Bom, a Constituição não diz que é direito fundamental ter acesso à saúde? Só vai ter acesso à saúde de qualidade hoje e com a possibilidade de marcar exames e consultas de uma forma mais rápida aqueles brasileiros que têm acesso à internet. Portanto, só como exemplo, para garantir o direito fundamental à saúde é necessário ter o direito fundamental à internet. E com isso garantido na Constituição, Ivan, Barão e ouvintes da Band News, é possível, por exemplo, ter políticas tributárias que facilitem esse acesso. Ou seja, os mais pobres pagam menos impostos para ter acesso à internet de qualidade. Isso do ponto de vista do acesso aos dados. Mas também vale para quando a gente for falar das escolas que podem ter acesso à internet. E hoje a gente sabe que parte considerável das escolas, até tão conectadas, mas essa conexão não está disponível aos alunos. E aí Obrigado.